Música Olá, sejam bem-vindos ao Contraplano e o nosso bate-papo de hoje é com o Bartolomeu Vaz que é diretor artístico da Semana Internacional de Música que aconteceu aqui no Vale do Paraíba essa semana e com o Mauro Bueno, que é o maestro aqui da Orquestra Sinfônica de Jacareí gente, muito obrigado pela presença de vocês é um prazer ter vocês aqui comigo hoje eu queria saber de vocês, assim, como que vocês descobriram a paixão pela música erudita? é, eu, na verdade eu venho de família de músicos, né? meus pais, meu pai, vem da música popular, tinha uma banda de baile então desde muito cedo eu tive envolvimento com a música, né? desde os oito anos de idade e com o tempo, quando foi chegando a minha adolescência eu me apaixonei pela música erudita e aí comecei a estudar violino, né? foi o meu primeiro instrumento e segui por algum tempo até me profissionalizar poder tocar em algumas orquestras então surgiu dessa maneira aí o meu interesse pela música, né? e o Mauro, como você começou o Mauro? é bem semelhante a história do Bartô, né? eu também venho de uma família de músicos, né? meu pai é músico, também maestro e desde criança frequentando os ensaios da fanfarra e na minha adolescência que eu descobri a paixão pela música onde eu comecei a estudar e estamos aí até hoje, atuando na área quais instrumentos você toca? a minha área de formação é percussão erudita percussão erudita? isso e aí quais instrumentos que entram nessa área? todos os instrumentos de percussão tímpanos, marimba, xerofone, vibrafone prato, caixa, bumbo, triângulo, pandeiro e assim vai muitos instrumentos, né? e você, Bartô, meu quantos instrumentos você toca? é, eu já... o primeiro instrumento que eu aprendi foi a bateria meu irmão é baterista e aí foi a primeira coisa que me encantou assim, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, né? aí depois, assim, quando eu fui dando sequência eu aprendi violão, aí fui pra guitarra fui pro contrabaixo nessa coisa de estar na banda do meu pai, né? precisava estar aprendendo de tudo um pouco mas depois eu entrei pra estudar violino, né? então estudei violino a fundo, né? vamos dizer assim e também toco viola erudita um pouco de violoncelo contrabaixo acústico eu toco algumas coisas instrumentos de cordas a gente cria uma familiaridade, né? eles têm uma relação entre eles tem uma proximidade é mais fácil a gente conseguir tocar, né? sim, sim, é verdade é, e assim na verdade eu digo que eu sou um contrabaixista frustrado porque eu queria ser contrabaixista mas quando eu fui me dedicar mesmo a estudar eu não tinha professor de contrabaixo e foi me oferecido violino eu falei, ah, tudo bem é o violino mesmo mas depois eu acabei me apaixonando e foi nessa época que você descobriu a música erudita? quando você começou a estudar o violino ou antes? sim, um pouco antes na verdade, né? quando eu tinha meus 11, 12 anos de idade que eu comecei a ter um pouco de contato mas um pouco mais tarde só que eu fui realmente estudar violino aqui na Orquestra Sinfônica são vários grupos, né Mauro? quais são os grupos que a gente tem aqui hoje? hoje com o crescimento do projeto da Orquestra nós temos a Orquestra Sinfônica que é o principal grupo aí temos a Banda Sinfônica aí temos o Combo que é um grupo de música instrumental popular e temos a Orquestra Juvenil que é uma orquestra formada para a prática de orquestra daqueles alunos iniciantes no instrumento musical do Combo? esse é o Combo? não, não, a Orquestra Juvenil a Orquestra Juvenil isso, o Combo ele é um grupo avançado quanto a banda e quanto a orquestra só que a vertente principal dele é a música instrumental popular a banda, a música a música contemporânea no caso não existe o uso de violinos e nem violas de cordas a gente só usa somente violoncelos e contrabaixos e todo o restante instrumental entre sopros, os de madeiras metais e percussão e a banda toca a música contemporânea não é isso? é, mas é a música erudita contemporânea ou a música? isso, também também e quais são as músicas eruditas que a gente tem hoje? hoje hoje no repertório da banda nós estamos fazendo inclusive vão até tocar hoje a primeira suíte para a banda militar do Gustav Holst que é um compositor de orquestra que ele também compôs para a banda ele é de 1904 ele é do século XIX é, já é um compositor moderno e aqui a orquestra tem quanto tempo? o projeto da orquestra vai completar 40 anos em abril do ano que vem iniciou-se com a criação da fanfarra municipal transformou em banda marcial em banda sinfônica primeira geração e transformou em orquestra sinfônica que é o projeto hoje e você tem quantos anos? eu estou com 33 33 anos? de idade ah, de idade de idade e na orquestra sinfônica? 33 também eu só não participei dos 5 primeiros anos nossa praticamente nasceu com você eu nasci depois mas em casa tem foto minha da minha mãe grávida no ensaio da fanfarra junto com meu pai que incrível e como maestro você assumiu quando? em 2014 com a aposentadoria do meu pai eu nunca imaginei um dia estudar regência a ser maestro estar à frente de algum grupo eu não estudei e não me preparei para isso na minha vida eu estudei e preparei para ser um músico intérprete um músico distante mas aconteceu que com a aposentadoria do meu pai não tinha na época não tinha o que fazer com a orquestra eu fui convidado a assumir e dar continuidade no projeto aí que eu fui procurar estudar regência o Bartolomeu foi um grande amigo que me ajudou muito nesse meu começo e agora estamos aí apaixonado e louco para fazer música Bartolomeu você é de São José dos Campos isso mas o seu trabalho em Taubaté atualmente eu desenvolvo um trabalho em Taubaté lá tem uma orquestra sinfônica também assim como aqui em Jacareí tem um projeto que acontece nas escolas de música e tem uma banda sinfônica e eu sou o que nós chamamos de maestro assistente é o maestro que ajuda o titular a conduzir o repertório do grupo então eu faço o trabalho de preparação é como se fosse um time de futebol como se fosse um treinador físico ele deixa ali todo mundo muito bem preparado para o concerto e faz quanto tempo que você está com esse projeto? lá eu trabalho desde 2016 desde o ano passado é são dois anos de contrato vai até o ano que vem eu estou há dois anos lá e como que vocês se conheceram nesse meio da música fizeram essa parceria? foi a orquestra jovem né a gente tocou junto a gente começou em 2003 2004 não foi? é foi por aí acho que quando a gente tocou junto na orquestra né foi a orquestra jovem que a gente tocava é nós conhecemos mais ou menos 2003 2004 mas a gente nós fomos ter uma proximidade maior quando nós trabalhamos juntos no projeto o projeto Guri que é um projeto do governo do estado né trabalhamos 5 ou 6 anos juntos foi e aí nós tivemos mais proximidade foi interessante que você falou uma coisa em relação ao curso de regente né quais são os principais aspectos assim diferentes entre você ser apenas um músico intérprete e você o que você precisa saber para você conseguir ser um maestro quais são os aspectos da regência é são muitos pontos né o maestro ele é um ele é um comunicador né ele precisa ele precisa organizar várias vários acontecimentos sonoros de uma obra musical ele precisa organizar tudo isso ele precisa primeiro ele precisa conhecer tudo isso com muita antecedência estudar a partitura conhecer o compositor né e o compositor pensou numa obra ele escreveu deixou ali o que eu preciso é pegar tudo aquilo e da vida né de certa maneira e na frente da orquestra você você trabalha com mímica com gesto então você faz um gesto e você sabe o resultado que você vai ter o que você precisa ter né então o trabalho do regente é um trabalho que passa por esse contato prévio com a partitura com o compositor é importante conhecer um pouco de de história né saber o quando o compositor compôs aquilo em quais circunstâncias ele compôs aquela obra pra você poder interpretar o máximo o mais próximo possível né é e depois na frente da orquestra então você você é um como eu disse né você precisa da mímica e você vai fazer esses gestos e a orquestra vai entender e vai interpretar de acordo com o que você precisa mas fora isso o maestro ele tem várias várias e várias atividades de programação de administrativa de organização né ele tem NN atividades e aí Mauro e você falou tudo ou tem mais alguma consideração ele falou tudo né eu complemento a questão administrativa que é o que ocupa mais tempo mais espaço né e conforme os seus projetos vão crescendo né as dores de cabeça também vão aparecendo né então mas é o que o maestro Bertolomeu disse né o músico ele o e o músico o músico o músico intérprete ele obrigado a sentar ali na sua estante e interpretar aquilo que o maestro está pedindo né da melhor maneira possível e você hoje a gente dentro da orquestra a gente tem o que uns cinco grupos mais ou menos pelo que você falou aí são cinco grupos né cinco grupos são diferentes como é que como é que você faz assim para conciliar todos eles né porque cada um tem uma proposta os músicos eles fazem parte de mais de um grupo ou são segmentados eu conto muito com a ajuda dos monitores né os monitores são os nossos alunos que nós demos o primeiro contato musical conforme a evolução que eles tiveram ao decorrer dos anos hoje eles foram são contratados para ministrar aulas de educação musical na rede né e eles complementam a carga horária deles com a monitoria dentro da orquestra são os chefes de naipes são os responsáveis em marcar ensaios ensaios de naipes e acertar os problemas nas peças nas obras né então eu conto muito com a ajuda deles então por exemplo se eu vou ler um repertório é passado para o arquivista o arquivista ele faz a distribuição das partes e cada monitor é responsável pelo seu naipe e ele trabalha isso daí até o ensaio marcado no ensaio marcado a gente faz a junção de todos os naipes e começamos a leitura da obra então isso ajuda muito por ser vários grupos vários segmentos diferentes então precisa muito disso com exceção da orquestra juvenil a orquestra juvenil ela é uma uma orquestra voltada para a iniciação musical do aluno então eu tenho lá uma equipe de monitores que tomam conta daquela orquestra e lá eles planejam o próprio ensaio de naipes e o próprio ensaio e até mesmo os concertos da orquestra que ela que ela realiza e quantas apresentações vocês fazem por ano mais ou menos olha esse ano esse ano vamos completar 62 apresentações no total de todos os grupos festival de inverno teve bastante apresentações teve tivemos 5 concertos no inverno cultural esse ano tivemos o lançamento da temporada em abril tivemos concertos em maio junho julho agosto setembro outubro novembro hoje temos um concerto e encerramos o ano no dia 20 de dezembro dia 20 de dezembro e a preparação para essas apresentações ela começa quando? por exemplo são 62 apresentações é um número bem grande então quando que vocês se preparam desde a primeira apresentação antecedente isso? a gente nós escolhemos no caso eu tenho um diretor artístico na orquestra que ele planeja um diversos repertórios né e conforme a gente vai executando os repertórios a gente vai fazendo a troca cada grupo mais ou menos são dois meses um mês dois meses para a gente trocar o repertório porque nós trabalhamos com músicos aprendizes né então a gente demanda um certo tempo para a gente poder pegar a prática apresentar uma boa fazer uma boa apresentação né também trocar o repertório sair tocando não é legal fica feio né entendi bom a gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo para um rápido intervalo no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a semana internacional da música e dos eventos que aconteceu não fica aí com a gente e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri